Quem foi que rasgou isso daqui? Quem foi que rasgou isso daqui? Conta pra mim, qual dos dois que fez essa arte aqui? Quem foi? Foi você? Não, né? Ah, então foi você, tá se entregando com essa cara feia, né? Olha aqui, falei que não era pra brincar com isso Falei que não era Ó, você rasgou Eu sem vergonha, rasgou Quem foi que mandou? Hein? Falei ontem Não mexe que não era brinquedo Falei que não era brinquedo Você rasgou, olha aqui Olha aqui, se tem condições de uma coisa dessa Tem condições de uma coisa dessa? Sem vergonha Sem vergonha Que faz arte demais Faz muita arte, safado Falei, tá bom É, eu não Faz nada não, vou Não, porque tá Ah, não faz nada não A pintuca olhando Tchau 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 Obrigado.